A balança comercial brasileira registrou superávit de 1 bilhão 102 milhões de dólares na segunda semana de outubro, segundo o boletim preliminar divulgado pela Secretaria de Comércio Exterior, ligada ao Ministério da Economia. Nas exportações, a agropecuária foi um dos setores de destaque, teve expansão de 63 milhões e 760 mil dólares, um aumento de 45,6% na média diária. Esse movimento foi puxado principalmente pelo crescimento de 186,6% da soja. Já na importação, os destaques ficaram para o milho não moído, exceto milho doce, alta de 560,3%.